Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o João Paulo Ferraz, engenheiro agrônomo aqui do município de Triunfo, no sertão do Pajéu, estado de Pernambuco. Eu gostaria de brevemente fazer uma caracterização da agricultura aqui no nosso município. Então nós somos um município que apesar de estar no bioma caatinga, nós temos uma diversidade, nós temos uma diferença no nosso clima que condiciona uma agricultura totalmente diferente daquela que a gente tem visto sendo praticada nos arredores, nas cidades vizinhas. Nós somos a cidade mais alta de Pernambuco, temos o ponto mais alto do estado e isso a vegetação é diferenciada, bem como a agricultura. Nós temos uma agricultura bastante diversa em comparação com as de outros municípios da região. Então eu poderia dizer que o nosso município está dividido basicamente em dois, no que diz respeito à agricultura, em duas partes. A primeira, que é a que se concentra mais na parte oeste e norte do município, que é aquela parte que faz divisa com o município de Santa Cruz da Baixa Verde, é uma parte do brejo triunfense caracterizada pela produção de cana-de-açúcar para rapadura, melaço, alfinim, rapadura batida e outros derivados. Além disso, nós já produzimos bastante no passado a farinha de mandioca, cabendo destaque para a comunidade do Icó, que já possuiu no passado, no auge da produção, cinco casas de farinha, aliás, sete casas de farinha, produzindo quase que de segunda a sexta. Então uma farinha de muita qualidade, que era vendida na nossa feira semanal, no sábado, de modo especial ali, onde hoje é o mercado público de nossa cidade, Triunfo. Noutra parte, a parte leste e sul do nosso município, a gente faz menção à produção de café. Café que tem sido um dos marcos daqui da nossa agricultura triunfense. Certa vez, uma pessoa da cidade e uma família tradicional me disse que Triunfo já foi conhecida como a princesa do café. Então acho que deveria ser investido bastante no restabelecimento dessas unidades produtivas de café. Então ali, naquela região leste do município, houve uma produção bem ampla do café. Podemos lembrar também aqui da região do sítio Almas, cabendo destaque para a sua produção de olerículas, ou seja, verduras, legumes, bastante encontrado naquela região. Também não podemos esquecer que uma parte do norte do município, sobretudo ali os brejinhos e o sítio Coroas, também foi, além de produzir bastante cana-de-açúcar, tendo uma concentração grande de engenhos, a gente ainda lembra que ali também há uma produção significativa de café. Também podemos lembrar, e devemos lembrar, que Triunfo tem uma produção de banana em alta escala. O clima, o solo, a prestação pluviométrica, permite o cultivo de banana em sistema de sequeiro, que é aquela onde não se faz uso de irrigação. Então a gente pode dizer que Triunfo tem bastante espaço para desenvolver a bananicultura, tendo em vista que ela já se desenvolve há algumas dezenas de anos e tem se dado bem aqui na região. cabendo uma observação de que caso fosse investido nessa produção, com a adoção de técnicas de acompanhamento profissional, com certeza o nosso município teria como explorar o máximo desse potencial e ser um dos grandes fornecedores de banana aqui na nossa região, não só no município, mas como também nos municípios vizinhos. E aí nós vamos lembrar ainda do feijão de corda, aliás, do feijão de arranca, produzido aqui nas Serras Triunfenses, e também do milho, cultivado pela maioria dos agricultores. E aí nós podemos lembrar também de algumas plantas peculiares do nosso município, como eu tenho aqui o feijão guandu. Nós sabemos que o feijão guandu é conhecido e cultivado em vários lugares, em alguns lugares para preservação do solo, em outros lugares para alimentação animal. Mas aqui em Triunfo, a principal finalidade do feijão guandu é a produção de alimento. A gente consome o feijão guandu nos nossos pratos. Aqui é muito apreciado na culinária sertaneja, de modo especial na culinária triunfense. O famoso guandu com farinha e ovo estrelado. É um dos pratos mais famosos aqui da nossa culinária. Então, posso destacar também a produção de fava, que é um tipo de feijão, feijão em rama, que é uma planta semperene, diferente das outras espécies de feijão que se cultiva com ciclo curto. A fava não, ela é plantada junto com o milho nas primeiras águas e a safra dela só vem bem depois. Então, a fava é cultivada principalmente naquelas áreas, como eles chamam aqui, de monturo, onde a terra tem, onde o solo possui uma quantidade excessiva de nutrientes, favorecendo assim o desenvolvimento dessa leguminosa, que embora sendo leguminosa, é bastante exigente em questões nutricionais. Então, o feijão, a fava, ela é cultivada, tem diversas variedades, diversas, eu diria que até espécies, devido à diferença morfológica que algumas apresentam. E ela é bastante cultivada aqui também, em triunfo e difundida na culinária e no gosto do sertanejo, do brejeiro, como nós chamamos aqui. E aí tem todas aquelas frutíferas que ocorrem, a gente já pode dizer que até naturalmente aqui, porque já faz muito tempo que elas foram implantadas, como a manga, jaca, goiaba, caju, seriguela, umbu. Lembrando que umbu é mais na parte baixa do município, aqui no brejo a gente tem mais o cajá, umbu cajá, cajarana, cajá verdadeiro, cajamanga, são variedades do cajá encontrado aqui no brejo, mas também podemos lembrar da pinha, pinha, que é a fruta do conde, podemos lembrar da atemói, aliás, podemos lembrar da condessa, da graviola, que são plantas da mesma família, que também são bastante cultivadas aqui. E algumas pessoas ainda plantam, cultivam diários remanescentes de mata nativa, cultivam jabuticaba, cultivam jambo, como é que eu posso dizer? Enfim, as variedades de manga são infinitas, eu poderia passar aqui à tarde, só citando a quantidade de variedade de manga que se encontra aqui no nosso município de Triunfo. E ainda podemos dar destaque, como temos aqui atrás, as plantas nativas, as frutíferas nativas, como aqui eu tenho o jatobá, que além de ser uma madeira nobre, além de fornecer madeira, é uma madeira bem nobre, a fruta ainda, que é uma baga na verdade, ela apresenta um pó, que esse pó seria a polpa que envolve a semente, e é bastante nutritiva. E ela ocorre naturalmente aqui em Triunfo. E além das plantas alimentícias, nós temos diversas outras plantas, que também são cultivadas aqui, como os diversos capins herbáceos, e também os capins para a formação de capineiros, como o capim elefante e suas diversas variedades. Podemos dizer também da lenha, bastante produzida aqui. E agora uma novidade que tem se instalado no nosso município, que é criticada por uns e valorizada por outros, é a questão da leucena. Leucena, que é uma planta exótica, que foi trazida para cá, e que pode ser uma alternativa na preservação das matas nativas, tendo em vista que ela pode ser utilizada a madeira. Além dela, nós temos ainda o sabiá, que é uma planta nativa do bioma caatinga, mas que não tinha aqui na região. Algumas ONGs acabaram inserindo essas plantas aqui. Então, são várias as plantas, são várias as formas de viver a agricultura aqui no nosso município de Triunfo. Então, eu queria passar, num breve relato, essas plantas, essas atividades que acontecem aqui em Triunfo, e mostrar que nós, pelo contrário do que muitos dizem, nós temos um potencial agricultável, sim, e o que está faltando mesmo é o investimento em técnicas, o que está faltando mesmo é a oportunidade desses agricultores e agricultoras expressarem, trabalharem na capacidade de expressar o potencial da nossa agricultura triunfense. Então, meu muito obrigado, espero que o vídeo tenha sido informativo. Por favor, me ajudem em se inscrever no meu canal, para que possamos continuar fazendo esse trabalho. Meu abraço!